É dezenove e meia, dezenove, pra cheques é da gente, acredite e vai mudar Quem trabalhou e conhece a batalha, reconhece quem trabalha, ao seu lado vai lutar Pela saúde, por emprego e educação, é o homem do nosso povo, é gentil, é nosso chão É dezenove e meia, dezenove, pra cheques é da gente, acredite e vai mudar